E aí galera, tudo bom? Nós somos os Titãs! Nós estamos nesse chope com você. Vem com a gente. Chega mais. Toma umas. Você não bebe? Tudo bem. Sozinha, numa ilha, solífera a ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Sacos Plásticos é um disco bastante interessante nessa coisa da experimentação, da gente estar trabalhando num outro estúdio, que a gente nunca tinha trabalhado antes, com produtor, que a gente também nunca tinha trabalhado. Ficamos um ano no estúdio, compondo, tocando juntos. A gente mexeu na formação da banda, quer dizer, a gente começou a tocar todos os instrumentos, só os Titãs. Bem diferente, assim, dos outros discos. Geralmente a gente fica ensaiando, já chega mais ou menos com tudo... Ali não, a gente gravava, experimentava, via o que funcionava, então foi muito interessante. Rolou uma química no estúdio, isso é importantíssimo. Eu acho que teve também uma coisa legal de trabalhar com o Riqui Bonadio, que ele é um produtor com uma visão nova. A gente viveu o auge do mercado há 10, 15 anos atrás. E agora nessa transição, o Riqui Bonadio é um cara que tem uma visão de que é preciso buscar novas formas para divulgar a música. Então acho que foi um encontro bem interessante, assim, para a gente nesse momento. Não posso mais viver assim ao seu latim, por isso o Paulo ouvi num latim de filha A gente já experimentou várias maneiras de fazer discos e depende da época e do projeto. Acho que cada coisa é mais adequada para o que você quer alcançar. Em geral a gente compõe mais, cada um no seu canto, ou em duplas, ou em trios e tal, tal. A gente fazia isso muito na estrada, hoje em dia a gente se encontra para fazer isso especialmente. O processo de criação não mudou muito ao longo dos anos. Se pensar, a gente sempre teve esse processo de compor, às vezes sozinhos, às vezes em duplas, trios, como ele falou, em casa ou nas viagens e tal. Isso não mudou muito. O que muda mesmo é realmente para cada projeto. O jeito que você vai arranjando no estúdio é que varia mais. Mas o processo de composição mesmo, ele não mudou muito do que era desde o começo. Na nossa época poucas cantoras eram também compositoras. Eu tinha aquela coisa de ser intérprete, tem uma tradição muito grande disso no Brasil. Mas assim, compositoras, pessoas que deixam sua marca de som, tem uma sonoridade e tal, tal. Não tinha tanto. E hoje em dia tem, tem muito. E você vê cantoras acontecendo, uma muito diferente da outra. Sei lá, a céu tem um som que é bem característico. Você pega a Maluma Galeães ou a Maria Gadut. Nada a ver uma com a outra. Cada uma na sua praia conseguiu fazer um caminho e se firmar. Eu fui assistir a uma banda em São Paulo, com minha filha que conhece, chama Garotas Suecas. E realmente me lembrou, assim, o nosso começo. Os caras têm por volta de 19, 20. Então era exatamente a mesma faixa etária, no exatamente mesmo lugar. E com aquela gana. Então foi inevitável uma nostalgia, assim, sem enxergar aquela mesma situação. Assim, foi uma coisa muito legal. É interessante isso, que apesar do mercado ter mudado muito, quer dizer, hoje tem a questão da internet, o disco está em crise e tal. Mas o feeling, assim, é muito parecido. Quer dizer, uma banda começando, é como era na nossa época, como era também 20 anos antes da gente começar. Quer dizer, as pessoas ficam muito imbuídas, dando sangue para aquilo acontecer e tal. É legal ver que as coisas nesse sentido não mudam muito. Quer dizer, as pessoas têm muita paixão ainda, muita vontade de fazer alguma coisa e de se manifestar, se expressar. Eu acho que isso é que conta, isso que prevalece. Sou de ver a ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca. Enche. A gente vai discutir isso aqui e volta daqui a pouco.